E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile, então faz muito tempo que eu não posto vídeo do jogo Então algumas atualizações para vocês Mostrar assim, eu não sei se eu comentei no último vídeo que todas as minhas construções estão no level 25 Então eu não tenho mais construção para fazer Então eu acho muito estranho isso aí Então já fiz tudo, tanto é que vocês podem ver aqui que no construction, current construction Porque não estou fazendo nenhuma construção O que mais que eu ia comentar das novidades? Ah, de tropa, eu estou com 80 mil de tropas T4 Era para estar em torno de 100 mil ou 120 mil de cada Mas eu vacilei no escudo, eu acho que eu esqueci uns 20 a 30 minutos sem escudo Porque geralmente de manhã, quando eu acordo, eu coloco 4 horas Então lá para uns meio dia, eu tenho que renovar o escudo Mas quando você sai um pouco da rotina, eu tive que sair no dia Assim, eu esqueci assim, lapso de 20 a 30 minutos E assim, os caras veio assim, colou aqui e zerou minhas tropas Então levou mais ou menos uma semana e meia para poder É umas duas semanas mais ou menos para poder recuperar minhas tropas E tropa que está aqui no santuário, eu não vou nem curar Porque são T3, então eu vou deixar assim Tropas assim, T3 assim tem na enfermaria Então quando eu ter a certeza que eu vou ter assim mais escudos longos Aí quem sabe eu cure as tropas O que mais? O pessoal já está evoluindo bastante A guilda evoluiu bastante Então vocês podem ver que agora a guilda está com 20 bilhões de poder Então isso eu acho assim bem legal Também entrou bastante membro Se eu não me engano, acho que O pessoal da outra guilda Que era do Reno885 Que era a guilda da OMS Alguns membros da OMS eles vieram para a nossa guilda Então gente assim até que forte Então isso foi uma das coisas assim bem positivas Então vocês podem ver que a guilda assim cresceu bastante A colmeia assim está mais cheia Esse foi um dos caras assim que era da OMS Eles vieram aqui para reforçar a nossa guilda Então a nossa guilda está sendo uma fase assim bem legal Que entrou assim bastante gente nova A guilda assim subiu bastante de poder Outra coisa assim que eu também notei É que até alguns meses atrás a gente só matava monstros nível 2 Agora a pessoa já está começando a matar monstros nível 3 Inclusive eu também já estou começando a matar monstros nível 3 Porque sozinho não dá, é lógico Sozinho eu não consigo fazer Eu uso a energia combinada das minhas duas contas Então eu consigo matar um monstro nível 3 Então isso é uma das coisas assim que ajuda bastante Porque matando monstros nível 3 a gente consegue ter Maiores chances de ter escudo 24 horas Deixa eu ver Cadê o monstro nível 3? Caracos mano, cadê? Ó, o monstro nível 3 Você tem chance de ter Além dos itens assim De raridade um pouco melhor Você tem a chance de ter escudo 24 horas Então se mais gente começar a matar monstros nível 3 Isso vai ser muito positivo para a guilda E assim Se eu tenho a certeza que Eu vou pelo menos ganhar um escudo 24 horas por dia Tudo bem, tenho 35 assim Melhorou bastante Mas atualmente eu estou Estou ganhando um escudo 24 horas Tipo uma vez por semana Mas se isso melhorasse para uma vez por dia Cara, aí sim que eu Que eu recupero todas as minhas tropas Entendeu? Não sei se isso vai Vai chegar isso Em algum dia desses, né? Outra coisa que eu ia comentar também É que estamos assim agora com o evento Cadê? Copa Lords, né? Então vamos fazer a Copa Lords O bom que onde eu estou Ele fica perto das bolas, né? Aquela hora assim Antes de acordar Acho que faz uns 10, 15 minutos atrás Tinha uma bola aqui perto Mas Eu fiquei enrolando Eu tive que escovar os dentes Então acabou Demorou Opa, tem bola aqui Que beleza Que beleza Nossa, eu estou com quantas tropas T3 Acho que vou ter que curar mais Mais tropas T3 Ah, 30, 90 Acho que vou ter que fazer uns Sessenta Ah, pra isso fazer Acho que vou ter que curar um pouco de T3 2, 8, 4, 2 Vou curar mais tropas T3 Pra eu poder Ué Ué Eu não tenho Recuperei Agora dá Ué Curucuz Vou ter que fazer mais tropas T3 Vou ter que Ah, mano Ah Vou ter que fazer mais T3 Caracos Oh, curucuz Oh, curucuz Ah, mano Vou recuperar 714 Não, não vou recuperar isso aqui Vou recuperar o que que tá No hospital Ah, mano Sério 5 mil Eu preciso ter tropa T3 Pra depois fazer o último chute Então É importante T3 Ah, caraco Opa Enquanto isso eu vou conversando com vocês Oh, oh, oh Cadê minha bola? Cadê minha bola? Oh, oh Vamos parar A esquerda É, eu não gosto muito de fazer assim Copa Lords, né Mas eu aproveitei pra fazer o vídeo com vocês Mostrar algumas atualizações do Do jogo É conforme eu for lembrando Eu falo com vocês, tá Caraco, mano Sério Por que não tá dando? Ah, já sei É porque as tropas estão Aqui Ah, eu curei tropa à toa Eles estavam no coiso Ah, viu? Agora tem Dá pra fazer chute de T4 É a primeira vez que eu Que eu libero isso aqui Ah, moleque Aqui o negócio tá Tá muito bem Cadê, cadê, cadê? Vou fazer um chute pra cima Ah, não tem monstro Não tem T3 aqui? Não, não tem monstro nível 3 Pra matar Então o bom Onde eu tô assim É o melhor lugar Não fica próximo da Colmeia Porque geralmente Colmeia assim Chove e ataque Eu fico perto de recursos Oh, oh, oh Nossa Eu nem tava esperando isso aqui Vamos matar aqui Então eu fico próximo de recursos Eu não fico perto da Colmeia Porque se fica muito perto da Colmeia também Geralmente vem bastante ataque É, se bem que O pessoal tá usando bastante escudo Né? E o que mais que eu ia comentar? Ah, aí eu também fico bem assim Próxima a zona da bola Ó, minha base tá aqui Eu tô na zona da bola Então eu não preciso ficar Tele-transportando Nesse evento E o que mais? Ó, compensa mais você Destruir esses ninhos Acima de nível 4 Tipo, 4, 5 e 6 Do que você ficar chutando no forte Essa é a minha Humilde opinião de bosta Porque Uma vez que você chuta Chutando forte Você tem que pegar a bola de novo Aí a velocidade da bola Ele fica Baixo Aí você tem que Melhorar de novo Então eu Na minha humilde opinião Eu acredito que vale a pena você Ficar destruindo Os ninhos Do que Do que ficar chutando pro forte A não ser que você chute pra base Mas base é arriscado Porque Tudo bem Um chute você já Um chute aqui Na base Você já termina o evento Praticamente Como assim? Por quê? Pra você fazer aqui o solo Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Solo, solo Solo cup Esse preço é de 26 Um chute na base Dá quase 26 mil pontos Então você já termina o seu solo Mas isso aqui Você tem que usar Acelerador Você tem que usar Teleporte Né? Você tem que se Tele-transportar Até o local Né? E Que mais? E fora A possibilidade De dar Sua bola Ser roubada Porque sempre Tem uns aqui Uns caras aqui Esperando Uns otários Trazer a bola Pra eles roubarem Né? Então isso faz parte Do jogo Mas bem que Hoje não tá tendo Não Esse deve ser ladrão Outro ladrão Né? Então tem Esse ladrão Aqui perto Então Eu não gosto De ficar passando Raiva Então Eu prefiro Fazer o Arroz com feijão Sem muito risco Cadê Ninho 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 Vou fazer um chute De T3 Yeah Consegui fazer o solo Level 1 Então A nossa guilda Assim Posso falar Que Assim Já deu Assim Um ano Né? Que eu Mais de um ano Assim Que eu tô jogando Esse Lords Mobile Eu posso falar Porque Eu já tô Assim Não foi Uma das Uma das primeiras Guildas Que eu entrei Uma das primeiras Guildas Que eu entrei Era uma guilda Indiana Eu acabei saindo Porque Tipo A gente tava Meio que tendo Um problema De comunicação Né? Porque os caras Falavam em Indiano E eu não entendia Nada Nada Né? Porque mesmo Com tradução Ficava uma bosta Então Eu acabei Entrando Nessa guilda Né? Desde que a gente Teve conflito Né? De De quem tá Roubando monstro Aí eu meio que Pra apaziguar Eu soube que a guilda Era brasileira Eu fui falar em português E acabei Conhecendo Falei com Com o líder Na época Que era o Ban, né? Eu acho que o Ban Ainda tá aí Ele deu uma parada Mas eu acho que ele tá Ele voltou ontem Eu vi ele Ele entrando Na guilda Aí foi assim Acabei entrando Na guilda Aí eu tô Até agora aqui Né? Que hoje O líder É o Pita, né? Então É mais pra falar Né? Da nova fase Assim da Da guilda Que melhorou Bastante A gente A gente já tá Fazendo os ataques Assim Rali Vocês podem ver Que a gente também Já tá saindo Nos jornais Né? Então Dois ataques Bem sucedidos Aqui da LFD Então Estamos em uma Nova fase Aqui Da Da guilda Então É uma das coisas Bem Bem legal Eu não sei Se eu vou conseguir Bater o meu solo Só com esse round Né? Porque Geralmente Eu só faço Copa guilda Com a principal Né? Ah Eu não sei Se eu faço Com a secundária Eu tô com preguiça Se vê que Os presentes Do copa da guilda Não é presente Assim tão legal Ó Vamos ver Presente do solo Não é grande coisa Gente Isso aqui Pô Ah Ambar Whatever Ah Esse até que vai Mas não é Não é muita coisa Três desses aqui De itens raros Beleza Mas Pelo tempo Que você gasta Nesse jogo É Alguns aceleradores Que também não é grande coisa É Isso aqui Esse Minha estrela Tem que vale a pena Relocador Né? Mas Eu Pelo presente Eu acho que Não vale assim Tanto a pena Na minha humilde Opinião de bosta Eu preciso Achei um monstro Nível 3 Né? E Fora que Também preciso Tomar café da manhã Hoje Ah Café da manhã Café da manhã Para que Uma vez chutando Você tem que Deixar a bola Movimentando Para que Alguém não Pegue a sua bola Vou fazer aqui Um cafezinho E já volto E aí E aí Vamos lá. Acho que tem aqui longe demais. Vamos voltar aqui para... Para cá, para cá, para cá. Oh, oh, oh. Ah, caracuça. Eu deixei o meu café para fazer. Hoje, o menu de hoje no café da manhã vai ser pãozinho de queijo com donuts de cheiro. Chocolate com recheio amarelo. Então, vai ser um café da manhã bem substanciavelmente substanciável. Ah, caracuça. Bom, o micro-ondas está pitando, né? Então, eu já... Já aberto. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Cadê? Vou colocar um... T3. Cara, acho que é muito longe para o T3. Já montou. Queijou. Olá. Ah, vamos lá, vamos lá, cadê? Ninhos, 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 vou chutar aqui pra cima Aê, dois no mar, dois coelhos numa bolada só Beleza! Ninhos, ninhos, cadê ninhos? Ninhos, 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 vou chutar aqui pra baixo Ah, trouxe aqui meu café, mas eu tenho que trazer meu donuts Belezinha, belezinha, belezinha Ah, vamos lá, vamos lá Ah, se bem que podia gravar uma live, né? Mas live assim ninguém assiste? Então, nem sei, nem sei se vale a pena Ou talvez fazer uma live programada, talvez Faz muito tempo que eu não jogo uma live, mas tem que ser um jogo assim Oh, 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 olha quanto ninho Então, deixa eu comer aqui meu panino de queso Um, muito bom Que beleza Eu, um, muito bom E aí Ah, enfim... Um, tá bucão Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse pão de queijo está muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, porque em um round eu consigo, gente. Oh, ho, ho. Oh, 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 ho, ho. Oh, 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 ho. Cadê os ninhos, os ninhos, oho! Nível 6. Acho que eu vou assupir com D3. Cara, hoje o café tá muito bom. Eu vou comer um donut de baunilha. Muito bom. Muito bom. Muito forte. Eu gosto de bebê. Eu gosto de bebê. Eu gosto de bebê. Já era. Eu gosto de bebê. Eu gosto de bebê. Eu gosto de bebê. Eu gosto de bebê. Não, eu não gosto de bebê. Eu gosto de bebê. Ai Tô com quantos pontos? Faltar mais 14 pontos, 14 mil Ae, ninho, ninho, tinha que subir, não, ninho 5, ninho 4, vou subir, vou subir Faltar mais 14 mil Nossa, chegou muito perto Gente, mas que calor é esse? Tá muito calor, ontem pra dormir assim, quase que deixo o ventilador ligado direto, tá muito quente gente Fim aqui Há umas duas, três semanas atrás eu tava reclamando do frio, né? Porque só tava chovendo e estava frio, né? Falei, caramba, que droga de verão é esse, né? Que tá mais frio do que quente Aí fui abrir a boca, agora tá quente pra caramba, né? Não, pra mim assim, qualquer tempo assim, tá bom, né? É, qualquer tempo tá bom, mano Mas, falei assim, acho que a gente gosta mesmo de reclamar mesmo, né? Mas, pra mim assim, qualquer tempo tá bom, né? Mas, realmente, eu não tava gostando do frio porque Não sei se vocês sabem, mas Umas, umas, três semanas atrás Tava uma epidemia aqui de gripe aqui em São Paulo, né? Pra quem não sabe, sou aqui de São Paulo Gripe, Covid, Omicron, essas coisas, né? Tipo, virose, né? É a pior coisa É você ficar doente E o tempo ficar frio, entendeu? Então, eu já não tava aguentando ficar doente Tempo frio Nariz entupido Né? Então Por causa disso que eu tava reclamando do frio Né? Mas, aí que tá, né? Tipo, realmente Ainda bem que veio esse verão quente assim, né? Pra Curar, né? Assim Espero que melhore, né? Sintomas de gripe da maioria das pessoas, né? Então, é que Lá na empresa onde eu trabalho A gente tava Voltando no presencial Tipo, duas ou três vezes por semana, né? Aí, por conta dessa gripe aí Que tava se alastrando Pessoa, assim, meio que ficou quase um mês Direto, assim, em home office, né? Mas, com essa onda de calor Eu acho que a A epidania de gripe Vai, assim, vai Reduzir bastante E acho que até, assim Fevereiro Já começa a voltar, assim Talvez, full presencial, né? Então É, é isso Hum Kuroko Não tem ninho Acho que eu vou fazer um chute de T5 Eu nunca usei Mas T5 assim Pô, demora Aí tem que usar acelerador É meu primeiro chute de T4 Porque antigamente não tinha Tropas o suficiente, né? Eu não gosto muito de usar T4 Porque T4, assim Demora muito Os caras É muito lento Nessa Deveria ter usado T3 Mas Com esse aqui dá Vamos lá Pô Ah, sabe que tem que evitar farinha branca, né? Opa, mais um ninho Que vinha mais ninhos Ninhos, ninhos pelas redondezas Não tem aqui embaixo O que mais? Oh, tem aqui, na direita Opa Que beleza Nossa, eu vi assim, tanto ninho assim, do nada Maravilha Eu vou descer com T1 Opa 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 Eu tava pensando em ao menos fazer duas fases da copa da minha conta secundária Ah, mas gente Tô com preguiça Acho que você vai fazer a principal mesmo Hehehe Ninhos, ninhos, ninhos Ah, já pegaram lá Beleza Um 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 tem muita gente aqui, prefiro sair daqui, porque eu não quero ter conflito, ainda menos com o guia da minha guilda né. Cadê LOS NINHOS, NINHOS, vamos destruir esse aqui vai, vou tomar minha honra que remete de pressão, E aí! Vamos ver quantos pontos Falta mais uns 8 mil pontos Se eu chutar pro forte vai dar uns 2 mil pontos Ae Ninho, ninho, ninho Ninho 3 Ocrucus Tá demorando aqui a reposição Acho que eu vou descer Vou descer pela esquerda Aí eu vou chitar no forte Ah droga, já volto Tá demorando aqui a reposição